Eduardo vai fazer o challenge do Xenamon O chefe Marco vai fazer o challenge do Xenamon Ele já vai trazer as pães d'água Dá dois, dá dois até agora Virem-se para cá, exatamente E o Lionel vai fazer o challenge do Xenamon Se vocês ficarem assim vão cuspir um para o outro Caramba, se querem isso assim Fiquem assim, não, não Marco, tem que estar tudo assim para apanhar Bem, já podem, quando quiser O objetivo é tentar engolir Vocês conseguem Marco, vem-se para aqui, caramba Pola Olha ai oke O mole, mole L debts, skinny Para agora Pandora Os que não querem ajudar a comprar quem não pala ai Então vou tentar depir quando tem bem É Ai 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 É... Flip, não. Isso aí é minha avião. É a sua carreira, eu posso... Isso aqui é desculpa. Coca! Coca! Não! Por favor, pode levar ele.